Deveria acender a luz de LED da BIOS e a luz não acende, tá? Vou segurar a pinça aqui e vou só esperar um pouco, tá? Pra poder... Tô fechando um curto aqui, um contato entre os dois pinos, ok? Espere aí praticamente quase um minuto. Deixa eu ver se a luz acendeu. A luz acendeu. Vamos ver se ele vai ligar, né? Pressionei o botão. Olha, já ligou e foi bem rápido, hein? Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu tô aqui com esse notebook. É um notebook da HP, tá? Ele, inclusive, recentemente eu postei um vídeo de um aí. Que era do mesmo modelo, ó. O branquinho também. Porém, o problema dele era que ele tinha sido depenado, né? Por uma outra assistência aí. Esse aqui é o irmão gêmeo dele. Deu entrada aqui pra mim hoje. Inclusive, o outro ainda tá ali ainda. O cliente ainda não veio buscar. Não me deu resposta, o que ela vai fazer. Mas, ok. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá aqui hoje. Hoje é sexta-feira, ó. Dia 22. Uma e trinta e quatro da tarde. Tô aqui pra começar esse notebook, né? Da HP. E a gente vai passar pra ele. Tô aqui com um notebook da Lenovo. Esse notebook tá dando tela branca. É... Já testei algumas telas aqui nele. E o problema realmente é só a tela mesmo. Aí vai ter que... Vai ter que trocar essa tela. Esse notebook é aquele da Lenovo. Ideapad. Eu não sei qual modelo do Ideapad. De cá... Tô aqui. Acabei de fazer a montagem desse notebook inteiro. A gente trocou as carcaças dele. Esse notebook não é daqui da minha cidade. Ele é de outra cidade. Inclusive, esse que a gente vai fazer o vídeo dele agora também não é da minha cidade. Também é de outra cidade. E... Estamos aqui formatando já. Estamos na parte final com esse notebook aqui. Recebi também... Aqui. Tentar não mostrar o nome do cliente. Mas... Recebi aqui hoje também... Um pendrive pra tentativa de recuperação de dados. Esse aqui eu devo fazer o vídeo dele. Vamos ver. É... E aqui ó... Pra mostrar pra vocês... Aqui que tá aquele... Vou tampar o nome da cliente aqui, mas... É aqui que tá aquele notebook do HP. Aquele que foi depenado. Tá aqui ó... O HD dela. Infelizmente, né pessoal? Bom, tá aí. Se vocês não conheciam a assistência... Tá aí a assistência. Ok. Tem alguns... Algumas CPUs aí no chão. Tá um pouco bagunçado. Já é final de semana, né? Sexta-feira. Então a gente não organiza tanto. Não. Vamos deixar pra organizar no final da tarde. Bom pessoal, voltando aqui. Vamos lá. Qual que é o problema informado aqui desse notebook? Então, esse notebook... A gente liga ele na tomada. É... Aqui na... Na fonte, né? Já tá até ligada. A fonte... Essa fonte aqui é engraçada. Ela não tem a luz. A gente não consegue saber que ela tá ligada. Mas... Olha que ela é original, hein? Eu até olhei naquele irmão gêmeo lá. É a mesma coisa. É... Então aqui, ó. A gente conecta. Mas eu já medi, tá? Tá passando energia. A gente pressiona o botão. E nada acontece. Tá? Nada acontece. De acordo com a cliente. Tava usando. E aí, o que que aconteceu? Ela... Ela... Falou que desligou. E depois não ligou mais. E uma... Uma coisa que eu acabei de lembrar, pessoal. Esse aqui não. Esse notebook é daqui da cidade, sim. É o outro que tava aqui na bancada. Que não é daqui da cidade. É... De um outro cliente. Mas aqui, pessoal. O que que eu reparei, tá? Vamos lá. Vamos falar o que interessa. Quando a gente conecta aqui, ó. O cabinho de energia. Deveria acender a luz de LED da BIOS. E a luz não acende, tá? Então aqui, antes de começar qualquer coisa. Eu vou passar primeiro o orçamento pra cliente. Já o orçamento já da BIOS, né? Regravação da BIOS. E... E aí... Se caso for algo acima disso. Aí eu falo de novo com ela. Mas aqui, aparentemente, é só BIOS mesmo. Pode ser também que não esteja passando atenção pro restante da placa. Realmente, pode ser mesmo. Mas eu já vou passar um pré-orçamento pra ela aqui. E antes de... De chegar a abrir ele, pra mim, já ter uma... Quando eu abrir ou não, eu vou ficar perdendo muito tempo. Beleza? Aqui eu não acredito muito que tenha queimado ou alguma coisa assim. Pode ser? Pode ser. Mas eu já vou abrir ele com um orçamento pré-aprovado, que eu acho que vai ser melhor. Ok? Vou entrar em contato com a cliente. Assim que eu tiver a resposta, eu retorno pra vocês aqui. Pessoal, voltando. Hoje já é segunda-feira. Olha lá. 25 do 2, 10 horas e 58 minutos. E eu acabei de fazer a desmontagem do notebook. Ok? Tá aí. Tá aí o bichinho. Ok? Então, o que que a gente vai começar a fazer aqui? Tô com a placa aqui na mão, né? Totalmente desmontada. Olha aí. Perfeito. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou tirar essa bateria BIOS aqui. Bateria CMOS. Tá? Eu gosto de medir ela também. Vamos medir essa bateria. Pera aí, deixa eu... Tinha preparado aqui ainda. Preparado aqui. Pra deixar de um jeito mais nada pra você ver. Beleza? E aqui vamos medir. Vamos ver se eu vou conseguir medir. Pra mostrar pra vocês aqui só uma não. Só um momento. Nossa senhora. Ó, tá aí. Tá marcando ali dois pontos. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui. Aí. Dois pontos noventa e oito. Essa bateria. Ok? Não tá ruim não. Tá? Não tá ruim não. Talvez eu já possa aproveitar e trocar ela. Ela é de encaixe aqui. Dá pra abrir, dá pra trocar tranquilo. Mas o que eu vou fazer primeiro é aquele lance, né pessoal? Vocês lembram que eu postei o vídeo aí. Tá aqui, ó. A bios. A gente vai resetar essa bios. Ok? Então eu vou segurar aqui, ó. Uma pinça. Vou segurar a pinça aqui, ó. E vou só esperar um pouco, tá? Pra poder. Tô dando... Fechando um curto aqui, um contato entre os dois pinos. Ok? Espere aí praticamente quase um minuto. Aproveita esse momento pra poder pedir aí. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Marca o sininho. Toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ser notificado. Aqui eu costumo postar vídeos frequentemente. Ok? Pelo menos um ou dois por semana eu tento manter. Bom. É isso aí. Vou recolocar essa bateria aqui por enquanto. Recoloquei, ó. Tá encaixado. Vamos conectar a fonte. Ok? Conectar a fonte. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Olha aí, pessoal. Olha só. A luzinha já acendeu. A luzinha já acendeu. Tinha que ter feito esse teste antes de fechar aquele curtozinho ali, né? Vamos ver se ele tá ligando. Eu vou fazer uma pré-montagem aqui. E vamos ver se ele vai estar ligando. Ok? Já volto. Bom, pessoal. Tá assim, ó. A placa tá solta. Só coloquei aqui essa parte de cima. Porque pra poder ligar o cabo, esse cabo power de energia, ele liga pela parte de baixo, ó. Não sei se vai pegar aí. Tá pegando aí, será, hein? Deixa eu puxar ele aqui. Olha só. Ele é esse cabo aí, ó. Tá? Nem o teclado eu liguei, ó. Vocês podem ver. Só liguei ele mesmo, tá? Vamos ver se vai dar certo. Tô arrumando aqui de volta. Se caso der certo, pessoal. Aí o que eu vou fazer? Depois eu vou remontar ele bonitinho. Vou até dar uma limpeza aqui pra cliente no cooler. Porque eu vi que tá bastante sujo. Mas aí, depois eu organizo direitinho. Provavelmente eu vou trocar também a bateria. Ó, acabei de ligar lá na tomada. Deixa eu ver se a luz acendeu. A luz acendeu. E vamos ver se ele vai ligar, né? Pressionei o botão. Olha, já ligou e foi bem rápido, hein? Ligou, tá aí. Beleza. Funcionando 100%. Ok? Então, o que eu fiz? Eu fiz um reset novamente da BIOS. Eu já tinha feito já outros dois vídeos a respeito disso. E esse aqui foi mais um que deu certo. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. E marcar o sininho, ok? Toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ser notificado. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.